No meu caso, o sofrimento foi dos dois, os dois que lutaram, tudo, enfim. Mas ela teve a parte dela, eu tenho a parte minha. Ela tá vivendo a vida dela, vai vir a minha, e eu vou viver a minha. Não foi ela que me fez, mas ela tava do meu lado no momento, como mulher. Agora, falar que ela fez um sucesso, que se não fosse ela. Desculpa, eu não tenho mais do que a obrigação dela como mulher. Eu não tenho nada, eu não tenho nada legal. É mentira.